Mas você começou, você falou que você começou no Galaguei lá Galaguei, é E aí como que você foi evoluindo dentro da emissora, assim? Então, comecei no Galaguei No mês seguinte, um apresentador chamado Bolinha Vocês não sabem o que é, né? Não Puta merda, você não sabe Bolinha, bolinha Está na hora de você pegar na minha Você não sabe o que é Edson, que eu sou a música? Ah, eu? Cara, é que tu é muito velho, cara Não, por favor, põe bolinha aí, produção Põe bolinha aí Põe Edson, bolinha, cure Vamos lá, atenção Três, dois, um Será que não vai dar strike na gente? Não vai dar, bolinha, cara Todo mundo, quem tem mais de 50, não sabe quem é bolinha Aqui, olha a bolinha ali Ah, eu tenho essa camiseta Ah, tá Olha, põe ele Olha, olha a bolinha Esse aqui é a bolinha Você não lembra dele, não? Caralho, não, cara Então, ele tinha um Essa camisa aqui está comigo Essa camisa aqui está comigo Essa camisa dele está contigo? É, porque a filha dele me deu quando ele morreu A bolinha era um baita apresentador Sábado, domingo, sei lá Então, eu falei, porra, bolinha Eu vendia, eu era moleque contato comercial Vendia muito para ele Aí fiquei amigo dele Falei, pô, mesquita Como é que eu fiquei amigo, né? Como é que eu posso te parabenizar? Falei, pô, deixa eu fazer parte do seu júri E aí, pá, comecei a fazer aí Ah, ele tinha um desses programas de calouros? De calouros, é Apareceu essa entrada no bolinha Depois apareceu o carnaval Depois de um tempo que foi X, no 84 Sei lá quem não foi Aí eu peguei, fiz um piloto De um programa e apresentei Para a rede Manchete Na época Nossa Adorava Manchete Passava os melhores desenhos lá Exatamente E aí aprovaram lá Eu fiz lá Fiquei lá um tempo Aí foi dando essas merda todas E quase fui para a Globo em 98 É, tu queria ir para a Globo? Não, aí é que está uma história Me chamaram para a Globo Tive uma reunião lá Com um cara lá na Globo Aí eu falei Bom, você vai fazer três coisas Que eu estava com Foi na época do Gugu Que eu acordava as pessoas Pode crer E dava muita audiência E ferrava o Faustão Que já estava lá Aí me chamava Não, você vai fazer Aquele programa que tinha do meio dia Na Globo Que saiu do ar Porra, sério Uma hora Todo dia era uma hora Enfim, era um programa Não lembro Não, é um programa da Globo Que fazia Fazia os bastidores das novelas Ah, o video show Video show Então você vai fazer a matéria do video show E eu criei um quadro Para você ter uma ideia Olha só o que eu criei Não sei como Eles foram muito honestos Que até hoje não usaram Mas já posso falar Foda-se Que era uma cena de novela real E ninguém sabia Só o diretor sabia Então quando ia a cena Ia uma cena Sempre que tinha um ator A E o ator B entrava Quando o ator B entrava Já valendo Eu chegava lá com a produção Tirava o ator B E eu que entrava Entendeu? Que isso? Quem é você? Não, não mude de assunto E fazia o texto E era do cacete E era muito legal